Primeira dupla de pré-candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Arassatuba já está formada. O Lucas Piccolo, ao vivo, conta pra gente quem é a dupla. Cadê o Lucas? Está aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. São duas pessoas muito conhecidas aqui na cidade que formam, então, a primeira dupla confirmada para a disputa da Prefeitura de Arassatuba. Felipe Fornari, do Progressistas, é pré-candidato a Prefeito aqui na cidade e o Cido Saraiva, do MDB, é pré-candidato a Vice na mesma chapa que o Felipe. Nós estamos aqui com os dois, vamos conversar com eles ao vivo, começando aqui com o pré-candidato a Prefeito, o Felipe Fornari. Felipe, você já participou das eleições, das últimas eleições no ano de 2020? Por que você, mais uma vez, se pré-candidatou a Prefeito de Arassatuba? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro lugar, Lucas, sou de Arassatuba, amo a minha cidade. Entendemos que Arassatuba tem um potencial gigante de desenvolvimento e o jeito que está, a gente está vendo que está muito aquém do que ela merece. Vou criar meus filhos aqui e nós pensamos no futuro para as nossas crianças. Dessa vez, você acredita que está já preparado para assumir a administração da cidade? Ao longo da nossa vida pública, nós fomos ganhando gabarito, experiência e estamos mais que preparados para a gente enfrentar a realidade que nós estamos hoje. Na sua... Em breve, nós vamos lançar nossas propostas para vocês avaliarem. Na sua visão, doutor, quais são os principais problemas da cidade e que o futuro prefeito vai ter que ter uma atenção especial? Todo dia eu recebo no meu consultório e no WhatsApp reclamações da nossa saúde. Eu já trabalhei em todos os âmbitos de Arassatuba na parte social e da saúde. Então, nós entendemos que a saúde é prioritária. Do jeito que está, não dá. Eu sou médico e o nosso compromisso é atender as pessoas doentes. Então, sendo pré-candidato, nós vamos atender a Arassatuba que está doente. E referente a apoio, vocês acreditam que vão contar com o apoio de outros partidos? Com certeza. Agora, viabilizando essa grande parceria que nós fizemos, nós já temos alguns nomes, mas ainda não podemos revelar. E é claro, quem quiser estar com nós vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar. E aí sim será bem-vindo. Obrigado pelas informações. Felipe Fornari, pré-candidato a prefeito de Arassatuba. Estamos aqui também com o Cido Saraiva, que é o pré-candidato a vice-prefeito. Cido, muito bom dia para você. Você também participou das eleições de 2020, inclusive teve uma quantidade de votos expressivo. Por que que dessa vez você decidiu desistir da cabeça da chapa e se pré-candidatar como vice-prefeito junto com o Fornari? Bom, primeiramente, quero agradecer a Deus e a toda a população de Arassatuba que me deu essa oportunidade de ter essa expressão de voto que eu tive em 2020, quando eu me lancei candidato a prefeito. Porém, existe um lado, e esse lado que a gente sempre olha é com carinho pela nossa população. Nesse momento, eu vou abrir mão, ceder, porque quando uma pessoa quer projeto, a gente busca o melhor. Felipe tem interesse em ser candidato a prefeito. Cido tem. Um tem que ceder, e eu vou ceder porque eu vejo o melhor para a nossa cidade. E é nesse momento que eu quero buscar o melhor pela nossa população, junto com o Felipe. Obrigado pelas informações. Cido, está aí então a primeira dupla confirmada que vai participar dessa disputa pela prefeitura de Arassatuba. Sandro? Está ok, Lucas. Muito obrigado pelas informações aí. E, portanto, primeira dupla de pré-candidatos a prefeito e vice da cidade de Arassatuba, que tem uma importância muito grande aqui para toda a nossa região e para o estado em si. Tá bom? Tá bom?